Eu sou Celina Nascimento e neste vídeo trataremos do livro Pataquadas, de Patrícia Auerbach. Patrícia Auerbach é paulistana, nasceu em 1978, formada em arquitetura, se dedica a ilustrar os seus próprios livros e de seus amigos, a dar aulas de artes plásticas e de ser mãe, sempre rodeada de muitas crianças e muitas histórias. Os seus textos, as suas narrativas, trazem muito dessa pequena biografia dela. Ela é uma autora contemporânea, o cenário dela é a grande cidade, a metrópole, o tempo dela é o tempo presente, a vida presente, o cotidiano das famílias, da escola, das pataquadas que ela viveu um pouco na sua infância e juventude. Esse é o mundo da Patrícia para a gente, é disso que ela gosta de falar e também de ilustrar. No quarto e quinto ano, propor textos mais ligados à não-ficção, ao mundo cotidiano, aquilo que eu sei, é um desafio que pode ser mais fácil ou menos fácil, enfim, dependendo da obra, dependendo de como se conduz o projeto de leitura. O fato é que falar do cotidiano não é tão fácil, não é? Porque você tem que ter um jogo narrativo que dá a impressão de que o que você está falando também é ficção e ao mesmo tempo de que não, estamos falando da vida cotidiana. Então, não é tão simples assim fazer essa junção de o fim de um tempo onírico, de uma marca onírica da narrativa para um tempo mais cotidiano. Então, desafiar os alunos dessa idade a pensar que o que eles vivem cotidianamente também é literatura, também é narrativa, é o grande desafio para um leitor fluente desta idade. Então, será que a minha vida, tão normal, tão igual às outras, é literatura? Então, é fácil falar daquilo que eu vivo de fato? Escorregar na casca de banana é literatura? Ou é simplesmente um fato tão banal do dia a dia que não dá para falar sobre isso? Então, nessa idade, quarto e quinto ano, é um momento propício para também pensar, afinal, o que é literatura? Então, não à toa, na base curricular se diz, mas enfrentar livros nos quais gêneros que não foram tratados ainda nessa idade é um caminho bom e um caminho importante. Não é fácil escrever crônicas para crianças. Historicamente, crônica é um gênero literário ligado ao público adulto, tanto na escrita quanto na leitura. Não à toa temos cronistas políticos, esportivos, sociais. A crônica é um gênero difícil para essa idade, porque fala do cotidiano, mas tem que dar ao cotidiano um olhar que ninguém deu. E é por isso que você marca o cronista com um estilo muito próprio. Dar ao cotidiano uma cor, um jeito que ele não tem, não é fácil. Patrícia Orbar faz uma escolha muito interessante aqui no livro. Ela vai no cotidiano das crianças e faz uma escolha de temas muito próprios e muito difíceis para eles pensarem. Autoconhecimento, emoções, sentimentos com a família, questões de amigos da escola, como vivem, como se tratam, grandes aventuras que se transformam em desastres, desastres que se transformam em grandes aventuras. Os temas que ela escolheu, de fato, talvez não estivessem ligados exatamente a uma experiência escolar, mas a sua própria experiência. E é isso que faz de um cronista um bom cronista. Ele não vai dizer de algo que necessariamente ele julgue importante, mas que necessariamente ele saiba dizer como isso foi para ele, qual é a experiência pessoal que esse cronista tem com a escrita. Para as crianças, talvez isso passe um pouco despercebido, mas vai ser importante ao ler Patacoadas, perceber o quanto que essa escritora voltou na sua infância, voltou em anos atrás e consegue enxergar esse pedacinho da vida dela, de como agora o sentimento também pode ter mudado. Aquilo que era raiva virou alegria, aquilo que era alegria virou uma grande emoção passada. Então, essa volta àquelas emoções e àqueles momentos em que já foram vividos é super importante na obra. Para as crianças dessa idade, falar dos seus pequenos problemas, mas que são pequenos, às vezes, nos olhos dos outros, que para eles são grandes dramas, é fundamental na crônica para crianças. Então, é isso. Para 4º e 5º anos, misturar gêneros mais oníricos com gêneros do cotidiano. Por tratar-se de um livro de crônicas, os projetos pensados para os alunos de 4º e 5º ano, para o livro Patacoadas, Prevém um número maior de atividades para os textos de circulação social. Ou seja, aquele que a gente usa cotidianamente, ainda que a gente não saiba o nome desse gênero. Então, um relato, uma receita, uma carta, um manual, que são textos que circulam na vida, que a gente usa, e muitas vezes as crianças também não sabem que isso se chama um manual, ou um gênero expositivo, enfim. Então, para o texto sobre bolos, vamos aprender a fazer uma receita, com quantidades, com tempo definido, e ingredientes, enfim. Por ser um texto ligeiro, ela precisa trazer uma porção de referências ao mesmo tempo. E a referência está na situação, a referência está no título, no gran finale, numa situação específica que ela quer mostrar. Por isso, colocar esse olhar bastante delicado, bastante preciso dentro do texto, ensinar as crianças a também criarem os seus textos com esse olhar delicado, é o grande incentivo e o grande salto do projeto para um livro de crônicas para essa idade, sem dúvida alguma. Presunto ao mar, por exemplo, não é apenas a crônica da menina que achava presunto insuportável e indigesto. Mas aqui a gente pode pensar em que textos de circulação social podem ter a ver com viagem. O relato, a passagem, a empresa que organiza, a maneira como se organizam os trabalhos lá dentro, do navio aqui no caso, ou que seja de ônibus, enfim. Mas o que é de fato viajar? Que textos de circulação social estão dentro da aventura de viajar? Foram pensados também, para o livro Pataquadas, de Patrícia Werbach, três projetos interdisciplinares. Um em história, um em geografia e um em artes plásticas. Como se trata do gênero crônica? Tempo e espaço são os elementos mais importantes da narrativa. A crônica me diz exatamente onde aconteceu e quando aconteceu. Então, em história, o que pensamos era, primeiro, relembrar cronistas importantes, ou da cidade, ou do estado, ou do país, mas quais cronistas pensaram a vida cotidiana destes lugares e como pensaram? Como faziam isso? Dentro das crônicas, é possível identificar questões da vida social importantes, que estavam um tanto longe dos grandes holofotes, das grandes páginas de jornal. Mas algum cronista ia lá e colocava o seu olhar cirúrgico, perfeccionista, naquele ponto exato. Então, pensar os cronistas via história, como era São Paulo, como era o Rio de Janeiro, como era a vida nas periferias, como era a vida nas metrópoles, o que acontecia nas feiras livres, o que acontecia nas escolas. Pensar a história como sendo também um cotidiano do qual todos nós fazemos parte. E não exatamente os grandes heróis, as grandes figuras. Então, na área de história, o que a gente pensou é trazer os cronistas mais antigos, novamente, para a leitura, examinar como esses elementos da história aparecem nesses cronistas e como é possível trazer isso perto das crianças, dos leitores de quartos e quintos anos. Em geografia, o elemento da narrativa é o espaço. É a rua, são os ecossistemas, são os espaços sociais da escola, da família, onde circulam as crianças, onde circulam os adultos. Então, em geografia, mapear esses lugares será muito bacana. Fazer mapas, fazer mapas da própria escola, de onde se articulam as relações, inclusive, da escola. Pensar quais espaços que a cronista utilizou. Ela tem espaços que todas as crianças circulam, que é a escola, onde mora, onde vive. Espaços que nem todas circulam. Uma viagem alto mar, talvez nem para todos. Uma viagem de avião, talvez nem para todos. O pomar da casa da bisavó, talvez para alguns. Então, em geografia, pensar espaços, que é o grande elemento da própria geografia. Já em artes plásticas, até para fazer valer a própria autora, que é a ilustradora do seu próprio texto, pensar em como essas crônicas, que são pequenos excertos da realidade, também podem ser contadas por uma imagem. Que seja uma fotografia, um curta-metragem, uma colagem, pedaços, inclusive, do próprio jornal, que as crianças podem ler. Mas pensar, como esses textos, que são ágeis, a agilidade é outro elemento importante para a crônica, como é que essa agilidade pode ser contada em imagens? Então, painéis, pequenos vídeos, atividades, inclusive, que as crianças adoram fazer e, às vezes, fazem até para elas mesmas, nesse mundo tão digital, enfim, da internet. Mas, enfim, as artes plásticas aqui estão também a serviço da agilidade da crônica. É nisso que é para pensar. Legenda Adriana Zanotto